Bom dia pessoal, beleza? Então, acabei de acordar, olha só o cabelinho bonito, bem ajeitadinho. Bom, eu recebi, olha o que eu recebi no correio, eu recebi, vamos dizer, um convite para abrir uma conta no banco, perto aqui de casa, e aqui está falando, vou ver se consigo inverter, que se eu abrir uma conta, vamos ver, até dia 1º de junho, e eu fizer depósito na conta, de pelo menos 50 dólares, eles vão me dar 100 dólares, por ter aberto uma conta com eles. Então, amanhã eu estou estarei de folga, e vou fazer isso, e vou ver tudo que é necessário para abrir uma conta de banco aqui, e com essa vou ganhar 100 dólares, não é legal? Olá, 100 doletas! Então, o vídeo de hoje já foi curto, era só para dar um toque nisso aí, amanhã com certeza, vou ter um vídeo aí sobre abrir uma conta de banco, e eu recebendo 100 doletas. Até mais pessoal, um abraço, e tenha um bom dia, boa semana!